Música Oh yeah, I'm ready for battle E aí manos, isso aqui nada mais uma vez trazendo mais um videozinho pra vocês e dessa vez aí Tamo aqui no modo é combate versus, vou jogar aqui com Kinox Ultimamente aí eu tô jogando mais com ele, tá ligado? Tô upando mais ele aí, só ver, tá nível 30 aí Tô juntando mais uns baguizinhos pra dar mais um update nele, pra ele ficar mais forte E vamos meter bala aqui né mano Eu quero começar aí falando a questão das lives aí Tô meio parado de live por causa da internet mano, tá muito ruim De eu tá produzindo, tem um Blaze no nosso time muito bom Por causa da internet, então só dá pra fazer live quando a internet estiver boa E aí Os caras tem que ruxar mano Eu matei dois já Torre tem que ruxar mano Torre tem muito boa velho Torre tem muito boa, eu gosto demais O time tá bem paradão Tá jogando bem de boa velho O time tá bem paradão Tá jogando bem de boa velho É, não tô achando muito negro, mas o time aí tá jogando bem Roubei Roubei de novo No mato eu mato velho Pra entender eu tenho Blazezinho também Boa Blaze Nossa Eu fiquei com um peteiro de velho O time ainda bem que é bom né mano Porque ultimamente eu tô pegando só time ruim velho Tá ligado Os caras parece que também não sabem jogar tanto assim, tá ligado Eu tô achando que eu tô jogando um pouco mal ainda Porque eu vou tá acostumado com o game Desinstalei pra jogar MC4 Mas eu não tava naquele pique pra jogar MC4 Tá ligado Já jogou o parça torre Ela vai Estralando mano Quase que eu roubo de novo hein Quase que eu roubo Tá bem top mano O jogo tá bem top Pra quem tem o celular com 3GB de RAM ou mais E tá com o celular limpo Que eu falo assim Sem rede social Tá ligado Rede social estraga muito Seu desempenho em games Né Mas a galera insiste em Colocar Rede social e tal Vamos Cuidar pra não morrer Pra ter mais dano Ai Ficou novato demais Vou ver pra cima da minha torre Então Vou pegar aqui Tá quase terminando E em questão é isso manos Não tô fazendo tanta live Por causa da internet mesmo Mas Vou tentar fazer uma de manhãzinha amanhã Beleza Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Foi bem rapidão Um vídeozão básico aí Não falei muito E também não teve muita trocação Porque os caras Eu não sei Tava a Disney aí Aí o Blazezinho Novo agente Monarque Monarque É É É É Monarque do outro lado Quase me matou Mané Aí Então esse aí é o time galera Muito obrigado aí Muito obrigado aí Fui dois Eliminação Dois tiros na cabeça Tiro os mortais Deve ser o crítico né Então Muito obrigado a todo mundo Tamo junto aí Compartilhe o vídeo Se inscrevam aí Roma ao 900 Tem a galera se inscrevendo Desinscrevendo Manos Fiquem tranquilos Eu vou voltar com as lives Só a internet Voltar É Ao estado normal Tá ligado Pra eu conseguir fazer as lives Novamente Então Muito obrigado a todo mundo É Compartilhe aí Pra geral É Vou ver se eu faço uma livezinha aí Logo logo né Vou tentar Eu vou ficar tentando Mas então É isso aí É Eu espero que vocês tenham curtido Compartilham Rumo a 1k aí né Tamo quase aí Falta 102 aí Então Compartilhe pra geral Vamos bater esse 1k aí logo E é nós Tamo junto Valeu falou E até o próximo vídeo E faz o boom O vidinho